E aí pessoal do Canal Netos TV, beleza? Estou de volta aqui com a parte 2 do Antes e Depois de Mirassol. Diferentemente do primeiro vídeo, onde eu usei fotos mais antigas, esses são fotos mais recentes aí de 2011 do Google Maps. E vocês vão ver que mesmo sendo fotos recentes, Mirassol teve muitas alterações nas suas construções. Assim como outras cidades do estado de São Paulo. E então é isso. Fique com essa parte número 2. E assim que eu se juntar mais materiais, eu faço uma parte 3 mais futuramente, beleza? Eu espero que vocês gostem do vídeo. Um abraço a todos e fui! E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL